Nessa terça-feira de carnaval, quem vem começando com tudo é o bloco Amaro na Vara. Como vocês podem ver, Amaro já está ali, pendurado na sua varinha ou sei lá, varão. É, carnaval 2015 é no Tirando Onda. Estamos aqui com o fuleão Edilson Leão, o famoso Edinho, que está apreciando o Amaro na Vara. Ele disse que ano que vem vai ter Edinho na Vara para todo mundo aí. Como é que vai ser essa expectativa do bloco no ano que vem? Bem, na verdade, pelo que vem nós vamos ter Tiago na tora, porque ele aguenta. Mas brincar no carnaval de escada está sendo algo maravilhoso. Principalmente quando nós estamos vendo voltar o carnaval de rua com toda a sua irreverência, com toda a brincadeira, com toda a alegria do fuleão, que quer de fato um carnaval tipicamente pernambucano, respaldado no frevo e nas nossas músicas de raízes. Eu estou aqui com uma figura importante do carnaval 2015. Não só 2015, mas de todos os carnavales de escada. Mas esse ano a gente notou uma coisa diferente. Valdir não perdeu um bloco do carnaval de escada. Ele é o fuleão número um eleito pelo Tirando Onda, que está participando de todos, exatamente todos os blocos. E aí, Valdir, cansa não, cara? Cansar, cansa. Mas minha mãe faz uma comidinha especial para a gente poder aguentar o baque. E todo dia de manhã fazer um alongamento para poder estar brincando em todos os blocos. Porque eu acho que eu já herdei isso do meu pai. Carnaval de rua. Eu adoro carnaval de rua. Enquanto escada tiver carnaval, se Deus quiser, se tiver saúde, eu estou dentro aproveitando todos os blocos. Porque depois de três, quatro dias, chega a quarta-feira de cinza e a gente acabou. Então eu quero aproveitar, para não se arrepender depois. O grande ano de entrevista moral com ele, que é o homem mais assediado do bloco, é o Amaro Navara. Agora eu vou perguntar a você, Amaro. Isso aí é só nome artístico ou você gosta mesmo da vara? Realmente eu gosto da vara. A vara é muito boa. A vara é muito boa. Agora eu vou dizer a você. Você aguentou vir o bloco todinho em cima dessa vara? Lógico, a vara é muito gostosa. Agora veja só, como foi a ideia de surgir esse bloco Amaro Navara? Essa ideia foi entre reunião de amigos, porque durante o ano nós temos duas festas. É o Forró das Coricas, final de ano do Natal e agora o Amaro Navara. O Amaro Navara, que é um sucesso. Foi um sucesso e cada ano vai crescendo mais. Segundo ano de 2016. Está na Avenida. Espero muito, com certeza. Agora, para finalizar, vou perguntar uma coisa a você. A vara vai ficar nessa espessura mesmo ou a tendência é ela engrossar? A tendência é dela engrossar ou afinar. Valeu, Amaro. Entrevista Moral com o Tirando Onda. Agora, peraí, nosso câmera quer fazer uma pergunta. Vou passar o microfone. Amaro Navara, se fosse Tiago Navara, você iria aguentar? Com certeza. Você iria me aguentar, Navara? Lógico. Então, próximo ano eu vou na vara com você. Com certeza. Porque ripa aguenta pra que imagine eu. Agora, Amaro Navara é a sensação do Carnaval 2015 e 2016 vem com tudo. Carnaval é no Tirando Onda. 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 Obrigado.